Meus amigos, eu já passei aqui no canal e trouxe pra vocês o unboxing hands-on do ROG Strix Scar 18, análise do ROG Strix Scar 18, e agora eu quero relembrar os 5 motivos porque esse notebook é o melhor notebook gamer do mercado pra 2024. Bora lá! O primeiro motivo, obviamente, é sobre o desempenho desse carinha aqui, tá? Que é carregado pelo processador Intel Core i9-14900HX, que é o top do top da 14ª geração. Esse processador tem 24 núcleos físicos e 32 threads, 32 núcleos lógicos. Cara, é muito núcleo, é muita coisa. Dos 24 núcleos físicos, 8 são de alto desempenho e 16 são de alta eficiência. Então assim, sem brincadeira, ele passou pelos meus testes aqui de benchmark, de jogo, de benchmark de processador, e ele é o rei da minha planilha. Sério, se eu vou colocar lá em números, quem atingiu a maior pontuação no Cinebench foi esse cara. Ele estourou os 31, 32 mil pontos do Cinebench, sabe o que é isso? É um absurdo de desempenho. Então assim, aqui você pode ter certeza que vai ser o melhor desempenho do mercado. Segundo ponto, ainda sobre desempenho, acompanhando esse Intel Core i9, nós temos uma placa de vídeo dedicada, NVIDIA GeForce RTX 4090. Só melhora o supra-sumo das placas de vídeo do mercado. Eu tô falando pra você, gente, esse notebook é o notebook mais potente do mercado todo. Não tô falando da Asus, tá? Quando eu falo mercado, assim, é de todas as marcas, esse aqui é o notebook mais poderoso, mais potente pra 2024. E essa placa de vídeo RTX 4090, ela faz tudo, ela faz tudo. Gente, todos os jogos passaram de 150 FPS, com gráfico no máximo, sem DLSS, com tudo no talo, entendeu? E assim, a tela é de 240 Hz, então pra você alcançar essa taxa de atualização com essa geração de quadros de 240 frames por segundo, é muito fácil, porque ele tem muito hardware. Gente, uma RTX 4090 com 16 GB de vídeo, GDDR6, é muitíssima coisa. Eu fiz um teste na análise, vou até colocar um take pra vocês verem, dá pra você conectar tudo, deixar tudo rodando ao mesmo tempo. É televisão 4K no fundo, é monitor passando vídeo do lado, é monitor com OBS imputando câmera e webcam, é jogo renderizando em 2.5K a 160 frames. Gente, é muita coisa, ele aguenta tudo e mais um pouco. Seguindo, nós temos a parte multimídia, né? Que vocês podem ver aqui, que é o notebookão, vamos dizer assim, né? 18 polegadas, ele é enorme, ele é muito grande. Eu gosto de notebook grande, né? E essa tela não é só grande, ela é maravilhosa. Porque assim, primeiro, uma tela de 18 polegadas, resolução 2.5K no formato 16x10, né? Com esse, um pouco mais de altura, pra você conseguir consumir mais conteúdo, né? Ter uma área útil maior de aproveitamento. Resolução 2.5K, como eu falei, com uma taxa de atualização de 240 Hz. Porque assim, é um notebook gamer, né? Então você precisa de uma altíssima taxa de atualização, pra você alcançar aí muito FPS nos seus jogos, e também aproveitar isso na sua tela. Fora isso, ele tem a tecnologia mais disruptiva do momento, que é o mini LED, né? É uma tela LCD retroiluminada por mini LED. Eu ia falar retroiluminada por LED, não. Por mini LED. E, Matheus, qual que é a diferença? Bom, dois pontos aqui. Primeiro, uma tela de LED, normalmente ela alcança lá no máximo seus 400 nits de brilho. 300 e pouco, 400 nits de brilho. Uma boa tela LED, tá? Essa tela mini LED alcança 1100 nits de brilho. É mais que o dobro. É uma tela muito brilhosa. E detalhe, como uma tela LED tem mais ou menos umas dezenas de LEDs ali, pra retroiluminar essa tela, você tem alguns pontos de iluminação por trás, né? Aqui nós temos milhares. São 2 mil pontos dimerizáveis de luz. Ou seja, onde você tem uma parte preta do cenário, você consegue dimerizar e fazer com que os LEDs por trás dessa parte aqui se desligue. Então você não tem aquela coisa de um LCD completamente, sabe? Cinza, quando você tá numa imagem preta. Aqui ele consegue realmente desligar todos os mini LEDs. Então assim, é uma tela do futuro, né? Muito boa. Quarto ponto é a tecnologia MUC Switch mais NVIDIA Advanced Optimus. Eu não sei se você sabe, mas o processador também tem uma placa de vídeo integrada, né? Que é uma Intel Iris Xe. E nesse caso, o nosso grande trunfo é a placa de vídeo dedicada, que é a Minivida GeForce 4090. E assim, quando você abre um jogo, ou você quer fazer alguma renderização em 3D e tudo mais, essa placa de vídeo integrada do processador, ela fica no meio campo pra renderizar a imagem, né? E com isso você tem um pouquinho de perda de desempenho, um pouquinho de perda de FPS em jogos. O que o MUC Switch faz? Ele basicamente faz com que todo o processamento gráfico seja processado pela placa de vídeo dedicada, pulando a placa de vídeo integrada. Isso faz com que você ganhe mais ou menos de 5% a 10% em desempenho, seja em jogos ou renderizações de vídeo, coisa que realmente utilize a placa de vídeo, tá? Então assim, essa tecnologia é excelente pra você conseguir tirar o melhor desempenho dessa placa de vídeo. E detalhe, o importante é que você consegue fazer tudo isso sem ter que reinicializar, reiniciar o computador. Você entendeu? Porque sem o NVIDIA Advanced Optimus, basicamente pra você ligar e desligar a dedicada e a integrada, você precisa ir lá e reiniciar o computador. Aqui não. Aqui ele identificou que você abriu um jogo, ele simplesmente desliga a integrada e deixa tudo na dedicada pra você ter o melhor desempenho. E por fim, o quinto motivo que assim, esse notebook, ele é gigantesco, né? 3kg de peso, 3cm, mas gente, existe um motivo dele ser todo parrudão assim, que é o sistema de refrigeração, ROG Intelligent Cooling. É o melhor sistema de refrigeração em notebook. Ponto, acabou, você entendeu? Porque assim, esse sistema, ele é um sistema de 3 fans, 3 ventiladores. Então, ele refrigera tanto o processador, quanto a placa de vídeo e também a placa-mãe, nos circuitos internos do notebook. E detalhe, além disso, a gente tem a aplicação de metal líquido, tanto no processador, quanto na placa de vídeo, trazendo uma redução de calor de 15 graus Celsius. É muita coisa. Esse metal líquido, ele é 17 vezes mais condutivo termicamente, do que uma pasta térmica. Então assim, o desempenho dessa máquina é excelente. E trazendo para o uso prático, quando você usa para rodar um jogo, você sente que, por exemplo, você está com o jogo no máximo, lá está no talo. Você sente que o teclado está bem refrigerado, então você consegue jogar no próprio teclado do notebook. Você sente um arzinho saindo pela parte das teclas W, A, S, D, que ele realmente faz isso para manter essa região, essa zona, essa cool zone, essa zona mais resfriada. A parte de baixo, onde ele puxa o ar, você sente que ele puxa o ar de uma maneira fria. Então, o teclado é frio, a parte de baixo do notebook, enquanto ele está funcionando, é fria. E as saídas laterais e traseiras, porque a parte de trás é puro de um exaustor, você sente aquele vento gelado saindo, aquele vento quente saindo. Então, ele tem um sistema de vigeração muito otimizado. Então, esses foram os cinco motivos para relembrar para vocês por que o Hogs TX Sky 18 é o notebook do ano. Vocês lembraram agora? Vocês entenderam? Preciso fazer outro vídeo relembrado por que esse notebook é o melhor do ano. Bom, acho que depois desse não precisa mais, né? Porque, gente, pelo amor de Deus, que notebook maravilhoso. Se você quer saber mais sobre esse notebook, nós temos o unboxing hands-on para vocês verem lá o que vem na caixa, né? Todos os artefatos que vêm com ele, inclusive uma pecinha que você pode trocar ali, que é bem interessante. E na nossa análise completa, para você ver todos os resultados de benchmark, quanto que ele performa em teste de jogo, em teste de benchmark. Olha, tem muita coisa. E para você saber tudo isso, você precisa se inscrever no canal, obviamente, curtir esse vídeo e mandar para os seus amigos, né, gente? Porque como você quer acompanhar todos os lançamentos dados, tudo que esse notebook e vários outros têm a oferecer se você não se inscreve no canal. Então, conto com vocês, hein? Muito obrigado por participarem aqui com a gente nesse vídeo e até a próxima. Tchau, tchau. E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri